Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ei, gostou? Leva pra casa, minha dota Sentando na minha, sentando na minha, sentando na minha Agora a putareta é um novo dono, o horário acabou de chegar Que ela é tão novinha, tem agilidade, faz habilidade Que você duvida, maior de 18, tira nota 10 No quesito putaria, ela trava, ela fica, ela senta, ela quica Ela trava, ela fica, ela senta, ela quica Ela trava, ela quica, ela senta, ela fica Ela trava, ela quica, ela senta, ela quica Ela trava, ela fica, ela senta, ela quica Ela trava, ela quica, ela senta, ela fica Ela trava, ela quica, ela senta, ela fica Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buracá, tá aí DJ, MC Ei, gostou? Leva pra casa, minha dota Ei, gostou? Leva pra casa, minha dota Sentando na minha, sentando na minha, sentando na minha Agora a putareta é um novo dono, o horário acabou de chegar Que ela é tão novinha, tem agilidade, faz habilidade Que você duvida, maior de 18, tira nota 10 No quesito putaria Ela trava, ela fica, ela senta, ela quica Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ninguém tá aguentando, o cara tá produzindo e cantando Aê buracá, tá aí DJ, MC